Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, com o Sírio 2012 se aproximando, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré começa a receber homenagens. No último final de semana, os devotos da paróquia da Santíssima Trindade realizaram uma caminhada em direção à Basílica Santuário. Com cânticos e orações, Nossa Senhora de Nazaré foi homenageada. Há um mês para o Sírio 2012, os paroquianos da Santíssima Trindade se preparam para viver a maior manifestação de fé do povo paraense. É ajudar a comunidade a se preparar como comunidade completa, um todo, para o Sírio de Nazaré. Saindo das pedinações normais, dos nossos encontros habituais nos grupos de oração e propondo para toda a paróquia um momento em que todos expressam ao mesmo tempo a sua fé em Deus, seu carinho, seu amor a Nossa Senhora. A caminhada Mariana está na terceira edição. Isso já é uma tradição aqui do povo do Pará, né? E essa tradição cada vez maior, com mais participação do povo, da sociedade e aqueles que não tinham a fé estão se aproximando, porque o momento é de amor e paz e fraternidade. O percurso da caminhada é relativamente curto, apenas a Avenida Nazaré em direção à Basílica Santuário, mas demonstra toda a devoção dos paroquianos da Santíssima Trindade pela Virgem de Nazaré. É uma prova de fé e que a Nossa Senhora aumente a cada ano mais a nossa fé e eu pensava no estar aqui, estou bem firme e forte, segurando na mão de Deus e caminhando com Nossa Senhora de Nazaré do jeito que ela quer e eu vou aqui caminhando. Durante o trajeto, a imagem peregrina é conduzida no carro da Polícia Rodoviária Federal. Agora para o novo Procílio 2012, nós vamos contar com novas viaturas, inclusive a viatura de apoio da Berlinda vai ser uma viatura caracterizada somente mesmo para a imagem. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré também visitou essa semana a comunidade carcerária da região metropolitana de Belém. A imagem foi conduzida pelas mãos do Bispo Auxiliar, Dom Teodoro Mendes. Os olhares libertos pela fé e atentos para vê-la passar. Alguns cheios de emoção, outros apenas curiosos. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré que peregrina pelas ruas de Belém, agora peregrina pelo cárcere do Centro de Reeducação Feminino do Pará. No local, mulheres de várias idades, com histórias de vida socializadas pela convivência. Mulheres que têm como principal perspectiva a esperança. O Centro de Reeducação Feminino do Pará tutela 630 internas. 70% delas são presas provisórias, que ainda aguardam a análise de seus processos para julgamento. Por mais que você trabalhe a questão da ressocialização no conjunto de trabalho e educação, a religião ainda é o ponto mais forte. Ainda é o ponto mais forte ressocializador das internas e acho que dos demais internos do Estado. Mais que a emoção causada pela proximidade do sírio, a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré traz a alegria que Maria levou à sua prima Isabel. A imagem remete-nos para a figura da mãe do Salvador, de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que visitou a sua prima Isabel. E Nossa Senhora levou uma grande alegria a Isabel, que a recebeu com muita fé, sentiu-se honrada e pôde exclamar, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Há quem pense que a privação da liberdade é pouco para quem cometeu crime, mas a saudade da família e dos amigos, a sensação de abandono e de culpa e a discriminação social que deixa marcas difíceis de apagar são punições que levam a uma reflexão sobre seus atos e abrem espaço para a devoção. Viva! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! 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 Ave Maria Graça! E o Centro de Triagem da Marambaia também recebeu a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, um momento de muita fé e devoção para os internos. Foi em clima de oração e reflexão a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré aos 196 internos do Centro de Triagem da Marambaia. Dom Alberto Taveira explicou algumas partes da Bíblia e falou da importância da fé em Deus que devemos ter em vários momentos de nossas vidas e em seguida abençoou os internos. Os funcionários também participaram. Foram sorteadas Bíblias e imagens da Mãe de Jesus. Durante o sírio nós não queremos que fique qualquer espaço da nossa arquidiocese sem a presença amorosa, o testemunho deste amor de Deus através da Virgem Santíssima. E é com muita alegria que nós fazemos isso, porque sabemos que como apóstolos, como sucessores dos apóstolos, temos que chegar a todos os lugares para dizer como Jesus pediu a paz e esteja nessa casa. Nós queremos comunicar essa paz, queremos comunicar o amor de Deus a todos e eu posso testemunhar a grande aceitação. Os advogados paraenses também participaram de um momento de devoção com a Virgem de Nazaré Pelo terceiro ano, a Ordem dos Advogados do Brasil recebeu a visita da imagem peregrina. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi recebida com pétalas de rosas e a música Lírio Mimoso, tocada pela banda musical da Polícia Militar do Estado. É uma visita muito importante, nós recebemos Nossa Senhora na UAB como chefe de Estado, que ela é, pelas mãos do arcerbispo de Belém. Esse é o terceiro ano que ela vem à nossa casa, que é a Casa dos Advogados, e a Casa da Sociedade Paraense, abençoar a nossa classe. O presidente da Associação Brasileira dos Advogados Católicos entregou à mesa diretora documentos registrando as ações das BRAC no país. Como católico que acredita que Nossa Senhora é a Mãe de Deus, a Mãe da Igreja, e a Nossa Mãe, e que é a nossa medianeira junto ao Pai, nós não fazemos nada sem que nos lembremos e oremos a Nossa Senhora pedindo a ela as suas bênçãos. Em seguida, Dom Alberto Taveira abençoou os presentes que na ocasião aproveitaram para gravar a imagem da Mãe de Jesus. Nós temos essa alegria de fazer essas peregrinações, e é um momento de oração, de bênção, de pregação da Palavra de Deus, tudo ajudado pela presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Portanto, eu desejo que essa bênção de Deus chegue a todos e que a mesma fé professada por Nossa Senhora, Mãe e modelo da fé, possa se espalhar entre nós. E ainda no clima do sírio, durante a procissão, os fiéis fazem questão de vestir camisas com a imagem de Nossa Senhora. O vestuário é tradicional nesta época e dá oportunidade de geração de renda a artesãs locais. As camisas tomaram conta da sala de Dona Conceição. É no ateliê improvisado que ela produz um dos símbolos mais tradicionais do sírio, as camisas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O trabalho é feito com amor e reflete a devoção da artesã. Eu gosto muito, eu amo porque eu sou apaixonada por Nossa Senhora. É tanto que até eu falar assim me emociona. É uma coisa que eu faço, me satisfaz, principalmente o meu coração. A produção iniciou há cinco anos e desde 2010 ganhou proporção nacional com a exposição na Praça da República em Belém. Para se manter no mercado, a artesã procura inovação. Ela faz cursos de customização e utiliza materiais diferentes para compor as camisas. Além dos tecidos, ela utiliza fitas e pedrarias. Algumas são desenhadas e pintadas. Os modelos variam de acordo com a criatividade da artesã. Primeiro o amor, né? Segundo a criatividade. Porque é uma coisa que eu faço e eu fico, sou feliz fazendo aquilo, trabalhando aquilo que eu gosto. Trabalhar sobre Maria, sobre as coisas de Nossa Senhora, é muito importante. Para mim é maravilhoso. Porque eu sou devota dela. A procura pelas camisas ocorre o ano inteiro. Dona Conceição aproveita para montar modelos exclusivos, como a mãe e filha. Duas camisas iguais, no tamanho adulto e infantil. Ou com colete, a mais procurada atualmente. As peças variam de 25 a 50 reais. Santa Terezinha do Menino Jesus recebe homenagens em Belém. E quem vai dar essas informações para a gente é a Glória Pimentel, que está aqui ao nosso lado. Glória, obrigada pela sua presença. Fala para a gente, no bairro dos Jurunas está tendo uma grande homenagem para Santa Terezinha? Sim, a festa da Padroeira Santa Terezinha é para nós um grande momento de fortalecimento da nossa fé. E ela vem sendo preparada, foi preparada com muito carinho, desde janeiro, quando o Paro com o Monsenhor Marcelino apresentou a coordenação. E essa coordenação veio trabalhando, formando novas equipes de serviço, que juntos se empenham, se empenharam para fazer uma festa bem bonita. A festa traz como tema, com Santa Terezinha, testemunhemos o amor e a fé no coração da Igreja Missionária. Tema que está associado ao Ano da Fé, que terá início em outubro. Para melhor vivermos esse momento, tivemos um momento que antecedeu a festa, que nós chamamos de Semana Missionária, com missa nos cinco núcleos de evangelização implantados no bairro dos Jurunas, seguido do retiro espiritual, cujo animador foi o padre André Teles, o dia da reconciliação, onde vários padres estiveram presentes, ajudando nas confissões, porque o ponto alto da festa é a liturgia. Estamos preparados para viver esse momento com muito júbilo. E a grande expectativa na missa de abertura, porque sabemos o quanto o nosso pároco, o Monsenor Marcelino, se empenha para bem realizar esse momento, juntamente com o diácono João Rodrigues, o vigário paroquial, o padre Fábio Giovanni, a equipe de liturgia. Então é um momento de integração, porque há a participação de vários padres, em várias noites, levando a sua comunidade. No dia da missa da juventude, nós teremos a presença de Dom Teodoro. No dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, as missas serão presididas pela manhã, pelo Dom Zico, e à tarde, à noite, por Dom Tadeu. Justamente, Glória, fala para a gente dessa programação, tanto a questão litúrgica, quanto a programação social. É um momento, a gente sabe que a festividade é um momento muito importante para uma comunidade. É a época que vocês têm para se confraternizar. De que forma vocês vão fazer isso? Realmente é um momento de muita integração, de muita unidade. O clima da nossa paróquia é que todos sejam um. E toda essa preparação leva a atingir este objetivo. Nós temos certeza que a festa há de ser, para nós, um grande momento de fortalecimento da nossa fé, na busca da unidade, concretizando o nosso lema, que todos sejam um. Agora, Glória, para quem não conhece a paróquia de Santa Teresinha, e quer participar dessa festividade, explica para a gente onde é que ela fica localizada. Pois é, estamos localizados na Avenida Roberto Camelier, esquina com a Rua dos Timbiras, 808. Claro que a nossa programação social faz parte também, e ela está muito bem organizada, com jantar, festival do açaí, festival do tacacá, vários grupos, cantores da região, prestigiando esse momento. Obrigada, Glória, pelas suas informações, pela sua presença aqui no nosso programa. A gente deseja uma ótima festividade para vocês. E agora, o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural, mas a gente volta já. A diretoria da festa de Nazaré e o Dieze divulgaram os números previstos para o sírio deste ano, na primeira coletiva oficial do Sírio 2012. A medida que o mês de outubro se aproxima, os preparativos para as homenagens à Rainha da Amazônia aumentam. No primeiro contato oficial da diretoria do sírio deste ano com a imprensa, os principais pontos apresentados foram sobre o turismo, o orçamento, os impactos do sírio na economia e a continuação da campanha contra o corte da corda. A campanha está sendo feita, está sendo trabalhada por nossa agência, fazendo uma campanha ampla, avançando naquilo que foi feito ano passado, demonstrando para o povo, para o promesseiro principalmente, que é quem cortava essa corda, a importância dela estar atrelada à Berlinda. Ano passado ficou provado que ela pode sim estar atrelada e chegar cedo na Praça Santuário. O cálculo do Dieze prevê que cerca de 56 milhões de reais sejam injetados na economia paraense por conta da alta movimentação turística. O principal setor atingido será o de serviços. São esperados 76 mil turistas, um acréscimo de 5,5% em relação ao sírio do ano passado. 25 mil pessoas atuam diretamente na segurança da festa. Devem ser gastos 2.646.500 reais com despesas para a realização do sírio deste ano. Um acréscimo de 6%, o que significa 0,5% a mais que a inflação deste período. Outro dado apontado foi o aumento do número de participantes nas 11 romarias que compõem a festa nazarena. A procissão do domingo deverá reunir 2 milhões de pessoas. A trasladação é considerada a segunda maior romaria, com a participação de 1 milhão e 300 mil devotos, seguida do traslado para Nanindeua, a Romaria das Crianças e a Romaria Rodoviária. Neste final de semana, a diretoria da festa participou de um retiro de espiritualidade. Uma segunda coletiva de imprensa, com informações sobre a programação oficial deste ano, deverá acontecer há uma semana da grande procissão do domingo. O Papa Bento XVI transferiu o Bispo da Diocese de Abaitetuba, no nordeste do Pará, Dom Flávio de Ovenale, para a Diocese de Santarém, no oeste paraense. Dom Flávio foi ordenado Bispo de Abaitetuba em 1997, e durante esses anos já foi secretário, vice-presidente e presidente do Regional Norte II da CNPB. Dom Flávio sucederá na Diocese de Santarém, do Esmeraldo Barreto, que foi transferido em dezembro de 2011 para a Arquidiocese de Porto Velho. Atualmente, Dom Flávio é secretário do Regional Norte II e presidente da Caritas Brasileira. E acompanhe por telefone as primeiras palavras de Dom Flávio de Ovenale, já como novo Bispo de Santarém. Com isso, né, de alegria, de disponibilidade, porque desde o início sabemos que estamos à disposição da Igreja, então para trabalhar onde o Papa nos enviar. E do outro lado, com o coração um pouco apertado, porque aqui em Abaitetuba, depois de 15 anos, eu me encontrei muito, muito bem, né, muito amado pelo povo e então fica sempre, né, aquela saudade já antecipada, né, mas também com muita disposição de ir para Santarém e dar lá a contribuição para a caminhada da Igreja, no baixo, na região do Tapajós. Vou sair do baixo Tocantins e vou lá para a região do Tapajós. Então é uma mistura de alegria, disponibilidade e ao mesmo tempo também um pouco de coração apertado por deixar a bela experiência aqui de Abaitetuba. Para o povo de Santarém, eu já enviei uma mensagem colocando mesmo a minha vontade de trabalhar, é isso que eu quero chegar aí, para junto conhecer a Dioceus de Santarém, que sempre é um farol, um exemplo para tantos nossos trabalhos aqui na Amazônia, e a disposição de poder trabalhar com vocês, de maneira que juntos possamos nos amar uns aos outros e juntos possamos ajudar Cristo a ser luz do mundo ali na região do Tapajós, para que assim possamos fazer de Cristo a luz da nossa vida, a luz da sociedade e a luz das nossas famílias. Dá para todos uma grande bênção e até breve, se Deus quiser. Agora, falando das atividades do Papa Bento XVI. Nessa semana, o Santo Padre esteve no Líbano. Ainda no voo a caminho do Oriente Médio, ele conversou com os jornalistas e pediu o fim da violência na Síria. O Papa criticou o fundamentalismo religioso que classificou de falsificação da fé e pediu o fim da violência na Síria. Bento XVI afirmou que é necessário acabar com o grave pecado do comércio de armas, para que a guerra possa terminar em solo sírio e referiu-se à primavera árabe como um fato positivo que exprime desejos de democracia, liberdade e também de afirmação da identidade árabe, movidos por uma juventude culturalmente mais formada. Mas alertou que a história das revoluções mostra que há sempre o perigo do surgimento do ódio e que é preciso fazer todo o possível para que a liberdade siga na direção correta. Na chegada ao Líbano, o Papa assinou um documento elaborado pelos bispos durante o sínodo para o Oriente Médio, realizado em 2010. Bandeiras e faixas são vistas na capital libanesa para receber o Papa. Bento XVI chegou ao país por volta de 1h45 da tarde, horário local, 7h45 da manhã, em Brasília. A cerimônia de boas-vindas ocorreu no aeroporto internacional de Beirute, onde, durante discurso, o Papa afirmou que chega ao país como o peregrino da paz, como amigo de Deus, como amigo dos homens. O Santo Padre também destacou que a forma de viver em união, conforme o Líbano quer testemunhar, será alcançada a partir de uma visão acolhedora e benevolente em relação ao outro e se estiver enraizada em Deus. A convivência feliz de todos os libaneses, destacou o Papa, deve demonstrar a todo o Oriente Médio e ao resto do mundo que, dentro de uma nação, pode haver colaboração entre as diversas igrejas, todas elas membros da única igreja católica, num espírito de comunhão fraterna com os outros cristãos e, ao mesmo tempo, a convivência e o diálogo respeitoso entre os cristãos e os seus irmãos de outras religiões. O primeiro compromisso de Bento XVI no Líbano foi uma cerimônia na Basílica de São Paulo, em Rariça, onde assinou a exortação apostólica pós-sinodal intitulada A Igreja no Oriente Médio. O pontífice conclamou os libaneses a não terem medo, a permanecerem na verdade e a cultivarem a pureza da fé. Bento XVI considerou providencial a assinatura do documento no dia da festa da exaltação da Santa Cruz e destacou que o documento pretende ser um verdadeiro diálogo interreligioso fundado na fé no Deus Uno e Criador. No encerramento da visita de três dias ao Líbano, o Papa mais uma vez pediu o fim da violência e destacou a fraternidade e a comunhão para as religiões e a paz em todo o Oriente Médio. Uma viagem histórica e a quarta a um país do Oriente Médio. Na despedida, uma multidão de 350 mil pessoas na missa de encerramento em Beirute, que contou com representantes de 18 religiões oficiais, entre eles islâmicos e membros do movimento extremista Hezbollah. O Papa rezou com os libaneses e pediu a Deus que conceda a esta região servidores da paz e da reconciliação, para que todos possam viver pacífica e dignamente. Acrescentou que num mundo onde a violência não para de alongar seu rastro de morte e destruição, servir a justiça e a paz é uma urgência. Bento XVI pediu novamente que as armas precisam ser silenciadas nos dois lados que lutam na guerra civil na Síria e em todo o Oriente Médio. Antes da oração Mariana do Ângelos, o Papa fez um apelo à comunidade internacional e aos países árabes, que como irmãos propõem soluções viáveis, que respeitem a dignidade de cada pessoa humana, seus direitos e sua religião. Durante a visita, o Papa esteve com membros do governo e da diplomacia, líderes religiosos e representantes do mundo da cultura. Bento XVI disse que se queremos a paz, precisamos defender a vida, pois esta lógica desabona não só a guerra e as ações terroristas, mas também qualquer atentado contra a vida. Antes de deixar o Líbano, o chefe da Igreja Católica participou da cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional de Beirute. Bento XVI pediu aos libaneses que reforcem a comunhão entre todos os seus habitantes, seja qual for a comunidade e a religião a que pertençam, que o Líbano rejeite tudo o que pode levar à desunião e escolha com determinação pela fraternidade. A Arquidiocese de Belém promove neste domingo a Assembleia da Pastoral do Dismo. O Eliezer Martins está aqui ao nosso lado e vai dar mais detalhes. Eliezer, que evento é esse? Esse evento acontece a cada cinco anos, o qual nós pretendemos reunir todos os representantes de Pastoral do Dismo da Arquidiocese de Belém, cujo objetivo é fortalecer o trabalho da Pastoral do Dismo em todas as paróquias da nossa Igreja de Belém. Então nós esperamos contar com esses representantes e juntos nós provarmos um plano de ação para que ele seja executado em 2013 em toda a Arquidiocese de Belém. Eliezer, se pode falar para a gente da importância da Pastoral do Dismo dentro de todas essas outras pastorais sociais que existem nas paróquias? A importância dessa Pastoral é justamente para fazer com que o cristão católico, ele possa cada vez mais se tornar corresponsável pela vida da sua paróquia, pela vida da sua Igreja. Então nós desenvolvemos um trabalho de sensibilização, de conscientização, por meio de palestras, oficinas, seminários. E a Assembleia justamente é o momento onde nós vamos reunir esses representantes, esses coordenadores, para que nós possamos juntos refletir sobre a importância desse trabalho e cada coordenador na sua paróquia desenvolver o trabalho no sentido de que cada vez mais os cristãos possam se tornar corresponsáveis pela vida da sua Igreja. A Pastoral do Dismo, ela está presente em toda a paróquia. A estimativa nessa Assembleia é vocês conseguirem agregar todos esses representantes, uma média de quantas pessoas? Olha, atualmente, nós temos em média de mais ou menos de participantes, pelas fichas de inscrição que nós já tivemos e o levantamento que nós já fizemos, em média de 80% de participantes desta Assembleia. Então, a nossa expectativa é que as pessoas realmente vá, participem e com isso a gente possa realmente, de fato, fazer um trabalho que envolva todas as paróquias, que as paróquias cada vez mais possam se fortalecer. Sobre a temática central, Eliezer, que vai ser discutida neste evento? A temática é o Dízimo desperta para a missão e educa para a fraternidade, porque nós entendemos que só alguém que realmente desperta para o anúncio da Palavra de Deus, alguém que entende o sentido da Palavra de Deus, pode partilhar, participar, ser solidário e, sobretudo, ajudar a sua igreja. E esse sentido que nós queremos também despertar é o sentido de irmão. Nós temos que nos sentir irmãos, nós irmãos, filhos de um único pai e somos responsáveis pela vida, pela nossa casa, que é a nossa igreja. Eliezer, a Assembleia, ela acontece neste domingo? É, neste domingo a programação começa a partir das 7h30. Nós teremos a parte do credenciamento, depois a abertura. Em seguida, nós teremos a palestra administrada pelo Monsenhor Cid e, posteriormente, teremos a apresentação de uma pesquisa que nós fizemos em nível de arquidiocese de Belém para verificar as necessidades da Pastoral do Dízimo e isso, logicamente, será depois discutido em trabalho de grupo. Depois, teremos a votação com o intuito de nós aprovarmos o plano de ação. Obrigada, Eliezer, pelas suas informações e pela sua presença aqui no nosso programa. O Notícias Pastorais vai agora para mais um apoio cultural e a gente volta já. Neste final de semana acontece no Rio de Janeiro o Congresso de Jovens Shalom. O evento é realizado nos moldes de uma Jornada Mundial da Juventude. Alegrai-vos sempre no Senhor é o tema do Congresso que é aberto a jovens com a idade entre 13 e 28 anos. Uma missa na Catedral de São Sebastião marcou a abertura do evento. A programação do Congresso acontece no Futebol Clube, na Tijuca. E também neste final de semana, a Jornada Mundial da Juventude é o tema de um encontro realizado em Belém, no bairro da Sacramenta. O Evangelista Jovem é organizado pela Paróquia de São Sebastião e tem a participação de bandas católicas e reúne movimentos e pastorais em uma escola próxima à paróquia. Toda a juventude está convidada a participar. O Bispo da Diocese de Lorena, no interior paulista, Dom Benedito Beni, foi oficializado como o quinto nome brasileiro a participar do Sínodo dos Bispos no mês que vem. Dom Benedito Beni foi escolhido pelo Papa Bento XVI para representar os católicos brasileiros. É uma grande responsabilidade poder representar o episcopado brasileiro. Os outros quatro nomes foram indicados pela CNBB. Em sua 13ª edição, o Sínodo dos Bispos vai abordar a nova evangelização para a transmissão da fé cristã. Do Brasil, Dom Benedito Beni vai levar principalmente a experiência do Carisma Canção Nova. Ela tem uma proposta bem concreta para a nova evangelização. Não só naquilo que se refere ao uso dos meios modernos de comunicação social, mas também a experiência de contato direto com as pessoas, através dos acampamentos. O bispo acredita que a cultura moderna que vivemos oferece como positivo a globalização, a dependência de um povo e outro e a abrangência dos meios de comunicação. O maior desafio vai ser conciliar a democracia com a preservação dos valores morais. O Sínodo dos Bispos funciona como uma grande assembleia para auxiliar o Papa na condução da igreja. Durante 20 dias, bispos representantes de países do mundo inteiro se reúnem no Vaticano para refletir, propor ideias e discutir os novos rumos da igreja. E em Belém, Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata tomou posse como membro efetivo no Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Monsenhor Raimundo Possidônio, carreira da Mata, tem 58 anos de idade e 34 dedicados à vida religiosa. Com uma agenda cheia de compromissos de ordem eclesial, Monsenhor Cid, como é conhecido, é pesquisador, fez magistério, vigário-geral e presidente dos órgãos de comunicação social da Arquidiocese de Belém, paroco do Santuário de Fátima, além de várias outras funções assumidas na Igreja Católica Paraense. Em primeiro lugar, acho que é uma questão de organização do tempo. em geral, eu sou uma pessoa que não perco muito tempo com certas coisas. Então, eu dou prioridade àquilo que é, no dia, por exemplo, aquilo que é fundamental. Então, eu divido o meu tempo entre aquilo que eu tenho que fazer na Arquidiocese, aquilo que eu tenho que fazer na paróquia, e o que eu tenho que fazer na parte acadêmica, na administração das aulas, às vezes, de alguns cursos, algumas assessorias. É lógico que se você me perguntar que tempo eu tenho para preparar essas coisas, eu vou dizer, eu faço à noite, de madrugada. Então, tem um pouco isso. Aos 34 anos, como padre, diz que aprendeu como lição de vida. Para mim, eu sempre falei isso, eu coloquei isso na minha cabeça, de ser padre para trabalhar na pastoral, na paróquia. Apesar de ser um padre que é, ao mesmo tempo, professor, que tem essas preocupações acadêmicas, mas o meu foco está na pastoral. Agora, Monsenhor está com um novo desafio. Assume a cadeira de número 6 do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, que tem como patrono Dom Macedo Costa. Para mim, a importância do Instituto Histórico, em primeiro lugar, é que ele guarda a memória da cidade de Belém, do Estado, por que não dizer, do Brasil. Então, é um silogeu que tem uma importância na vida acadêmica, na produção da pesquisa, podemos dizer assim, da busca do conhecimento a partir da ciência histórica. A posse aconteceu no Salão dos Pontificais da Catedral Metropolitana de Belém e contou com a presença dos membros do Instituto, convidados especiais e do clero paraense. A importância é que o Instituto, em primeiro lugar, ele possui um grande acervo documental, museológico, e ele mesmo em si, o próprio prédio, já é um museu, uma peça do século XIX. A importância dele é que ele há de ser um local, e deverá ser quando nos for devolvido, porque um parêntese ainda não foi devolvido a nós, está na fase final de restauração, um local de pesquisa, de referência a pesquisadores locais, nacionais e internacionais. A presidente disse ainda que a aceitação do Monsenhor ao Instituto foi unânime entre os 40 membros. Representa a perpetuação não só da cadeira que ele vai assumir, que tem como patrono o Dom Macedo Costa e o último ocupante, o Cônigo Ápio Campos, como também a perpetuação da memória do próprio Instituto, como uma pessoa, como o Monsenhor, que é uma pessoa muito dedicada à história da Igreja na Amazônia. E o fato de nós termos Monsenhor Cid, que é mestre em história eclesiástica, reconhecido na sua capacidade, na sua presença, na sua contribuição para a história de Belém, do Pará e da Amazônia, porque ele tem estudado muito isso com seriedade, para nós significa que a luz da sabedoria da Igreja é posta com reconhecimento também pelos poderes, pelas representações do nosso mundo cultural e científico. nós agradecemos a Deus por esta oportunidade e por esse reconhecimento. Com São Francisco, caminhemos em busca de uma saúde melhor. É o tema da festividade da Paróquia de São Francisco das Ilhas, localizada na ilha de Cotijuba, em Belém. Nesta semana, dia 26, o acervispo emérito de Belém, então Vicente Zico preside a missa de abertura dos festejos às sete da noite. Durante as noites da festividade, a paróquia realiza uma programação social e no encerramento da festa, dia 4 de outubro, a missa será presidida pelo bispo auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes. E na Basílica do Santo Sepulcro, uma relíquia do século IV foi colocada sobre o altar para adoração no dia em que a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Cristãos foram convidados a olhar para a cruz e recordar o amor de Deus pela humanidade. Exatamente no lugar onde Jesus foi crucificado, local conhecido como Gógota, uma procissão de sacerdotes era acompanhada pelos acordes da música, que anunciava a chegada dos religiosos para a celebração da exaltação da Cruz de Cristo. Uma relíquia do IV século foi colocada sobre o altar, enquanto os fiéis no pequeno espaço da capela se organizavam para tirar fotos. A oração das laudes foi rezada em latim, enquanto isso peregrinos acendiam suas velas com devoção, como um gesto de agradecimento, um momento importante para quem veio de longe e que agora vai tocar na pedra, que segundo a tradição, o madeiro da cruz foi levantado. Durante a humilha, o vigário da Terra Santa, Padre Artêmio Vítoris, enfatizou, a cruz é o centro e o fundamento da nossa fé. Para os cristãos, a cruz não é vergonha, mas é sinônimo de força e sabedoria de Deus. O Gógota é o lugar da manifestação do amor de Deus pela humanidade, um amor que tudo esquece, tudo perdoa. O amor sempre vencerá. Hoje, logo pela manhã, os religiosos, juntamente com os cristãos, celebraram a festa da exaltação da Santa Cruz, símbolo que, segundo os cristãos, dá sentido às suas vidas e força nos momentos de sofrimento. Para esta cristã da Galileia, na Santa Cruz, ela encontra o sentido para superar as dificuldades. Para mim, a cruz de Cristo é luz, é força, é vida. Mas, com certeza, quando estamos em meio aos sofrimentos e problemas, nós podemos até nos sentir fragilizados. Mas é por intermédio da cruz que podemos passar pelos sofrimentos e também crescermos com eles. Maria Sacrário de Amor Maria Sacrário de Amor é o tema da festividade da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, em Belém, que inicia neste final de semana. Todos os dias, a programação inclui a reza do Terço e Ladainha, às 11 da manhã e 4 da tarde, e missa ao meio-dia e 5 da tarde. Na programação cultural, acontece todas as tardes o lanche das Mercês, a partir das 5 horas. Não perca! E nas proximidades da Igreja das Mercês, saiu na noite do último sábado, uma procissão em homenagem à Nossa Senhora das Dores. O cortejo percorreu os arredores da Igreja de São Joãozinho. A caminhada reuniu dezenas de devotos que fizeram memória à Mãe de Jesus Cristo, como um exemplo de amor e doação. A pequena igreja de estilo barroco reuniu dezenas de devotos em uma celebração que fez memória à Mãe de Deus. Foi na Igreja de São Joãozinho, na Cidade Velha, que aconteceu a missa presidida pelo Padre José Gonçalo, em homenagem à Nossa Senhora das Dores. Nós celebramos com muita alegria essa memória de Nossa Senhora com o título das dores pela importância e o valor, não só histórico, mas porque ela nos mostra que foi algo plantado há séculos atrás. Não digo que uma tradição por ser tradição, mas uma devoção radical, uma devoção a partir do mistério da cruz se conserva até nos dias de hoje. Quem organizou este momento de devoção, a missa e a procissão onde os devotos andaram pelas ruas estreitas da Cidade Velha, entoando cantos de amor à Mãe de Deus, foi a confraria de Nossa Senhora das Dores. Para homenagear, primeiro que tudo, a Nossa Senhora das Dores, que ela faz parte dessa tradição de que ela é a poderosa em todos os sentidos da nossa vida. Realizar essa celebração na Igreja de São Joãozinho tem motivos especiais. Porque a Igreja de São Joãozinho, ela teve a graça dos padres agostinianos trazer até nós essa devoção à Nossa Senhora das Dores. Nós podemos ver que são poucas as igrejas que têm a imagem de Nossa Senhora das Dores. E nós temos o privilégio de ter essa grandiosidade que é Nossa Senhora. A confraria busca acender esse exemplo de amor que é Maria no coração das pessoas. Não apenas com palavras ou orações, mas se fazendo também exemplo. Primeiramente porque ela é mãe de Jesus. Nossa Senhora das Dores é mais uma Nossa Senhora. Então o nosso amor, o meu amor, o amor da minha família, Nossa Senhora, é muito grande. Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Na Catedral de Belém, localizada no bairro da Cidade Velha, acontece a segunda ação solidária com o tema Evangelizando Através da Ação da Cidadania. São oferecidos serviços de emissão de documentos, orientação e alistamento militar, assistência médica de saúde, educação ambiental e recriação infantil. As ações são abertas ao público. A renovação carismática católica de Belém realizou a 13ª edição do Congresso Arquidiocesano, um encontro de fé e fraternidade. Foram três dias de orações, reflexões e missas. O ginásio da UEPA ficou pequeno para os mais de 1.500 católicos do movimento Renovação Carismática de Belém, que começou na capital paraense há 40 anos. O movimento da Renovação Carismática tem uma vivência mais bem característica do batismo, daquilo que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, como manifestações carismáticas, como Paulo fala na carta aos corintios. Isso sempre esteve presente dentro da igreja. Este ano, o tema do encontro, a pacienta às minhas ovelhas, contou com pessoas que já estão no movimento há mais de 30 anos, como Dona Marcília Souza, que aos 84 anos sabe da importância de ser carismática. O movimento carismático me ensinou a vivenciar Deus na minha vida, na base espiritual, principalmente, no dia a dia, nessa intimidade com a Trindade Santa de Deus, que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo. O Congresso representou uma oportunidade para vários temas serem debatidos de forma de pregações num ambiente que uniu crianças, jovens, adultos e idosos. Dentro dessa diversidade da Igreja Católica, a renovação tem a sua importância, como todos os movimentos e serviços dentro da Igreja, mas nós vivemos na Igreja aquilo que é próprio do movimento, a característica do movimento, do batismo, evangelizar a partir do batismo no Espírito Santo. A comunidade de São Sebastião, localizada na Baía do Sol, em Mosqueiro, realiza uma campanha para a reforma do telhado da Igreja. A comunidade pertence à paróquia de Nossa Senhora da Conceição e conta com apoio para qualquer donativo. Para mais informações, ligue para 8764-6808 ou 3773-121. E o programa está terminando. E se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode entrar no site da Fundação Nazaré e conferir todos os vídeos. Para divulgar sua paróquia, seu evento ou sua comunidade, entre em contato conosco pelo e-mail np.fundacionazaré.com.br Você também pode encaminhar direto para a TV Nazaré, na Avenida Governador José Malcher, número 915. E obrigada pela companhia. A todos um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho